E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Diablo Immortal, né? Então, vamos lá. Guias, coletar. Ataque carruagem assombrada e derrote coletor de imposto, ó, isso aqui é novidade. Misiones, compre dois itens raros. Obtenha três itens lendários. Espera um pouco, espera um pouco, espera um pouco. Então, gente, o que aconteceu? É que depois que eu derrotei o último boss, aí agora só tem sidequests, né? Então, ficar fazendo sidequests, não sei, acho que... Perdeu a graça. Então, eu não entrei mais. Teve, acho que as primeiras... Primeiras duas semanas. De acordo com... Você pode ter tido problema ao acessar os jogos. Ok. Né? Então... Discord? Pessoal. Ah, tem que entrar no Discord. Really? Então, ah, os caras me expulsaram. Ah! Eu tô sem guilda. Ah, cada uma. Ah, cada uma. Então, né? Eu não entrei. Né? Porque, sei lá, depois que você terminar o jogo, Aí você perde a graça. Né? Eu não sei. Deixa eu ver o que dá pra continuar. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. É sempre a mesma coisa. Tinha aquele negócio de você... Cadê? Nossa, o que que é isso? Aqui eu não visitei, não. Né? Aí você sempre faz a mesma coisa. As fendas. Né? Você faz as fendas. Esse lugar eu não lembro, cara. Esse aqui é pvp. Né? O que que é isso? Salão da sessão? Entrar no salão? Ah! Ah, eu não posso entrar. Porque eu sou sombra. Deixa eu ver se eu... Aplico numa guilda. Buscar o grupo. Esses caras me expulsaram, mano. Eu trabalho, gente. Eu quero ir para o acampamento guerreiro. Ah, eu quero ir para o acampamento do grupo guerreiro. Esse é o... Ah, tá aqui para ver as regras. All right. Pegar emprestado. Ah, só tem um item ruim, cara. Grupo guerreiro. Infernicário. Ah, tem que... Tem os caras fortes até, né? Cada uma. Sente-se. Deixa eu tirar foto aqui. Essa foi boa Cadê? Buscar o grupo Corvi oculto? Hum O que tem que fazer aqui? Grupo guerreiro Protetor Cara, eu não sei o que é esse negócio Cara, às vezes Às vezes o cara cria tanta coisa Que, mano VSF O que tem que fazer, cara? Pô, o pessoal deve estar me xingando, né? Nessa gameplay Vai, quero sair daqui Ah, o que é que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer caçadas Participar em Guerra das Sombras Ó, pelo horário Acho que dá pra fazer o... Assaltar o banco Brasão Recompensa diária E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou soltar o cofre. E aí é, buscar o grupo. Cara, não tem ninguém aqui. E aí é, buscar o grupo. 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 Tchau Eu preciso de energia. Vem, pô! Cara, eu só fiquei alguns dias sem jogar e já estou enferrujado, cara. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Tchau. 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 Ohohoho. Que bosta. Alguém me salva. Alguém me salva. Tchau. 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 Por isso que não dá pra ir sozinho, cara. Pensa que dava, mas... Tchau. Ah, é... Oh 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 Uh Ah 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 Ae Yes Fizemos aqui o cofre Yeah Yeah Cell do grupo Yup Que que é isso? Ok Que mais? Sombras Uh Rank Complete um... Abre 40 baús Complete um contrato Acho que vou fazer um contrato Sombras Atividade Atividade Contratos Sombras Ver contratos. Solo. Não gosto de fazer. Aceitar. Navegar. Coloque a isca. Que isca? O que é isso? Ooooooh! Ooooooh! Hmmmm Olha que engraçado Câmara do sacrifício 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 Eu vou aqui e vou colocar aquela peça lá que eu ganhei. E aqui eu vou colocar aquela peça no altar. Que beleza! Então o que? Tem que fazer o que? Esse aqui aprimorar 50 e aprimorar 10. Oh, yeah! Tá, já fiz esse aqui. Eu vou continuar aqui para ganhar mais negócio. Vocês estão ligados, né? Que se eu avançar aqui eu ganho os negócios para aprimorar o personagem. E aí Então vou pegando aqui as chaves para... Para que abrir os bauzinhos. Colera dos 100 dragões Yeah, yeah E aí 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 Acabou Agora abriu os Balzinhos Eu tenho que gastar platina Mas eu acho que não tenho mais platina Eu tenho que gastar platina Ah não, eu não tenho platina Então vocês me vão embora É que... Ah não dá Rosa sangrenta Golem, pedra de areia Laçal Pesadelo ancestral Lorde Martanos Hydra Rosa sangrenta Eu queria fazer a rosa sangrenta Mas eu não sei como faz Rosa sangrenta Então eu vou fazer caçadas Ao final de semana Os caras dão mais caçadas Matem As aberrations Amém . A 11i O queê Tem a caveira lilás Você deve ser forte É forte Isso, kaboom Oh yeah Obrigado, cara Obrigado Vamos lá. O 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 Tem que matar mais Ainda falta Parece que a gente tinha terminado, cara Essas aberrações do cacete O O O O O No harm O 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